Nós estamos aqui com a dona Lourinha, ela é uma luminosa atendeira, ela planta hortaliça e um dos principais, um dos principais fontes de água de dona Lourinha, de emprego para os seus funcionários, é isso aqui que vocês vão ver, que simplesmente está seco. Está seco e foi de uma hora para outra, há quanto tempo ele está seco assim dona Lourinha? Oh meu Deus, já tem mais uns dois meses já, a gente tentando, tentando, gastando, gastando com maquinário e nada, não tem mais solução. Isso aqui é um braço do rio seco, que nasce a poucos quilômetros daqui. Isso, verdade. Então agora só resta agora para vocês o rio dos Cágados. Nós não temos acesso, que é longe para vocês, mas dizem que está secando também. Secando também. A dona Lourinha foi uma das pessoas que cedeu o terreno para ser cavado uma cisterna há uns tempos atrás, onde a prefeita atual está tentando abastecer a população local. Eu digo tentando porque ela começa um trabalho e não termina. Por exemplo, tem um processo de canalização para levar água a todos os moradores da região. Então a Lourinha não vai se abastecer dessa água? Não, porque não tem recurso para abastecer para a horta. Mas não tem um cano? Só para beber. Não tem um cano perfurado? Tem, para a gente beber tem, tem. Um pouquinho também. Mas está vindo água? Vem, vez que não, vez que sim, porque é a pior agonia em tempo de ter praticamente uma morte. Como já vieram me agredir dentro da minha propriedade, achando que eu tenho culpa, que a água não dá para todo mundo. Eu já pensei até em entrar na justiça para trancar o poço, porque meus filhos estão homens, eu já estou na minha idade com 58 anos, não posso mais ficar sendo agredida por ninguém pela falta de água, de uma coisa que eu doei. E a senhora não é culpada? Eu não tenho culpa. Que quem tem culpa da distribuição da água é a prefeitura? Que tem que resolver a situação. O seu papel foi ser doado um pedaço de terra para ele escavar em uma cisterna? Justamente, justamente. E venho mantendo esse poço já tem quase 20 anos. Quase 20 anos? É. E a prefeita atual, com 4 anos e pouco, não revitalizou esse poço? Porque é muito antigo. Ainda não, ainda não. Foi revitalizado no tempo do meu filho, Sérgio. Faz em quanto tempo? Ah, tem mais uns 15 anos já. Não tem não, meu filho? Tem uns 15 anos que quem tirou essa bomba para revisar foi meu filho. E que não ganha nada da prefeitura. E a bomba continua desde essa época? Desde essa época. Não sofreu nenhum reparo, nenhuma manutenção? Isso para ver como Deus é bom. Isso para ver como Deus é bom para essa comunidade aí. Bem, como vocês estão vendo, o problema aqui para a horta, o problema aqui para a plantação, do cultivo, do sustento de diversas famílias, depende dessa água aqui. Todo mundo parado. Porque a outra não vem para cá de jeito nenhum. Não, não vem. E nós precisamos de uma solução para salvar sua família. Muito obrigado, Ana Lourinha. Isso aqui vai ser levado ao conhecimento da mídia local. Com certeza. Obrigado, Ana Lourinha. Há 40 anos sou trabalhadora rural.